Olá pessoal, meu nome é Henrique Migras, sou um dos sócios da Fã Entretenimento. Finalmente chegamos ao dia tão esperado, a inauguração do nosso novo projeto Botanic, depois de um bom tempo em obras. Da última vez que estiveram aqui, vocês podem ver a grande diferença, né? Estávamos aí em obra com o chão todo de barro e agora com as novas imagens vocês conseguem visualizar aí que estamos aí com vida no nosso projeto. Muitas plantas, flores coloridas, muitos espaços instagramáveis para você tirar várias fotos com grandes experiências nesse nosso projeto. Primeira experiência do Botanic, logo na entrada, você vai se deparar com um portal onde teremos duas guardiãs esperando por você. Logo em seguida, você vai passar por uma praça totalmente botânica, inclusive com uma linda estrutura em plantas de um elefante, uma fonte caindo água do céu, e logo em seguida poderão se deparar com a nossa deusa Botanic, dando boas-vindas a todos e nos prestigiando com o evento do dia que ficará na história. Apesar de vocês estarem vendo esse vídeo depois, hoje é o grande dia, o dia da inauguração do Botanic e quem pode estar presente e vai estar presente hoje, vai poder conhecer um pouquinho mais desse projeto. O nome do projeto se chama Hollow Magic, é um projeto que está vindo de fora do Brasil, diretamente para Brasília. Por conta disso, nosso palco, hoje, único e exclusivamente, foi montado de uma forma muito diferente. Para os próximos dias, você vai ter uma experiência mais botânica. Então, quem veio na inauguração, venha novamente, que vocês vão ter uma grande surpresa com o nosso novo palco botânico. Quando falamos em Botanic, acabamos nos lembrando apenas das árvores, das flores e esquecemos do Botanic Marinho. Foi algo que a gente não esqueceu aqui no nosso projeto. Se vocês puderem prestar atenção na cenografia, principalmente do nosso bar da Arena, verá que fizemos uma cenografia específica para o Botanic Marinho. Nosso complexo Botanic nada mais é que um complexo que irá receber vários tipos de eventos. Logo após as inaugurações, estaremos trazendo grandes artistas com o projeto Vibra Brasil na Copa do Mundo. Além dos projetos maiores, que de grande maioria acontecerão nos sábados, também estaremos trazendo artistas locais, que você poderá curtir um happy hour pós-trabalho ou um pôr do sol maravilhoso às margens do Lago Paranoá. Se você já veio na inauguração ou está pretendendo vir em algum de nossos eventos, lembre de marcar nosso projeto no Instagram, arroba o Botanic. E também não esqueça de marcar nossas produtoras, Fã Entretenimento, Verre Verre e Medley. Vai ser fantástico para a gente ver a experiência de vocês no Botanic.